A cidade de Machu Picchu, um dos exemplos mais significativos da arquitetura e da engenharia inca, foi construída em uma montanha no vale do rio Urubamba, a cerca de 110 quilômetros de Cusco, no atual Peru. Machu Picchu foi abandonada por seus moradores em época incerta. Ela permaneceu inexplorada até 1911, ano em que a expedição do arqueólogo norte-americano Hiram Binham encontrou a cidade. Acredita-se que Machu Picchu era um importante local de culto e uma das residências do imperador inca, o Sapa Inca. Ela também pode ter sido posto de proteção e alerta para a cidade de Cusco, capital do Império Inca. Machu Picchu foi construída ao redor de uma praça, que dividia a cidade em três partes. Havia a área da moradia, a do culto religioso e a da agricultura. O Templo das Três Janelas está no ponto mais alto de Machu Picchu. Entre os templos há um relógio de sol chamado Intil Atana, que significa lugar em que se amarra o sol. O principal material utilizado pelos incas em suas construções era grandes blocos de pedra. Os incas cortavam as rochas em blocos com doze ângulos, tecnologia que proporcionava grande estabilidade às construções. A área destinada à agricultura é composta de terraços com um sistema de irrigação adaptado à geografia andina. O traçado perfeito das ruas mostra o grande desenvolvimento urbanístico da antiga sociedade inca. Além das ruas, há uma rede de trilhas pelas quais mensageiros levavam notícias e encomendas. Abre o botão da antiga. Abre o botão da antiga. O botão da antiga. O que é isso?